Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de taxa de câmbio nas alturas, a pergunta que fica é por que o real se desvalorizou tanto? Acompanhe com a gente. No início de 2020, a taxa de câmbio era cotada próximo a R$ 4,00 por dólar. No entanto, no final de outubro do mesmo ano, a taxa de câmbio já batia próximo a R$ 5,66 por dólar. A pergunta que fica é, mas afinal, o que justifica o real ter sofrido uma desvalorização de quase 40%, sendo uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020, superando a moeda da Turquia e a moeda da Argentina? Quando nós falamos dos fatores que afetam e que determinam a taxa de câmbio de um país, nós podemos elencar diversos fatores, dentre eles inflação, crescimento econômico, confiança, taxa de juros, competitividade. Ou seja, veja que a taxa de câmbio é influenciada por diversos fatores. No entanto, hoje, nós vamos discutir especificamente o que aconteceu com o nosso querido real, que se desvalorizou tanto em 2020. Vamos olhar o que aconteceu especificamente com o real em 2020. Se nós olharmos de janeiro até agosto de 2020, nós tivemos uma saída recorde de capitais do Brasil, atingindo uma saída de mais de 15 bilhões de dólares do país. Mas vamos tentar olhar essa situação sobre a ótica da nossa velha e querida tesoura marchaliana. Ou seja, a taxa de câmbio nada mais é do que o preço de um ativo, do preço relativo entre duas moedas. Então vamos imaginar uma situação de equilíbrio inicial, onde eu tenha oferta de divisas e demanda de divisas. Ou seja, eu tenho um ponto de equilíbrio inicial dado a um preço 1 e uma quantidade de equilíbrio Q1. Imaginando esse ponto inicial de equilíbrio, agora vamos associar com o que aconteceu no Brasil em 2020. Uma saída líquida de mais de 15 bilhões de dólares. Ou seja, a minha oferta de divisas está se deslocando para a esquerda. Ou seja, a minha oferta de divisas se reduz. Uma vez que ela se reduz, eu tenho um novo ponto de equilíbrio dado pelo preço P2 e pela quantidade Q2. Olha que interessante. No novo ponto de equilíbrio, esse P2 é muito maior do que o P1, mostrando um aumento da taxa de câmbio. Ou seja, uma desvalorização cambial. Peraí, Haroldo. Então o que você está falando é o seguinte. Em 2020, em função da pandemia de Covid-19, nós tivemos um mundo maluco. Ou seja, os investidores começaram a tirar dinheiro do Brasil levando para locais mais seguros. Ou seja, houve uma saída de capital, especificamente dos países emergentes, buscando ativos de maior segurança. Em outras palavras, o volume de dólar circulando no país diminuiu. Ou seja, com menos dólares circulando no país, a taxa de câmbio aumentou de valor. Ou seja, uma desvalorização cambial. Bom, ficou claro que nós tivemos essa saída de divisas provocada num primeiro momento por um processo de aversão ao risco. Em outras palavras, o investidor procurando um porto seguro. Mas não é só isso que explica essa saída de capitais. E aqui nós vamos olhar especificamente para mais alguns fatores. Quando eu falo de mais alguns fatores, eu vou comentar com vocês especificamente de três fatores. Vamos lá. O primeiro deles, taxa de juros. Quando nós falamos em taxa de juros no Brasil, geralmente nós lembramos da meta para a taxa Selic. E se nós fizermos uma pequena viagem no tempo, nós vamos nos recordar de que ao final de 2016, a taxa Selic no Brasil era cotada acima de 14%. Enquanto que em outubro de 2020, a Selic está no seu menor patamar histórico, ao redor de 2% ao ano. As baixas taxas de juros, neste caso, olhando para o comportamento da meta da taxa Selic, demonstram que se torna menos atraente, ou seja, menos rentável investir ou aplicar os recursos no Brasil. O que isso provoca? Uma saída de capital para outros países ou outros ativos mais rentáveis e seguros. Pessoal, olha que interessante. O que eu estou comentando com vocês é que a própria redução da taxa Selic fez com que parte do capital estrangeiro deixasse o país em busca de ativos mais atraentes, mais rentáveis e ao mesmo tempo seguros. Neste processo de redução da taxa de juros no Brasil, nós estamos tendo uma redução do diferencial das taxas de juros, por exemplo, de dois países, Brasil e Estados Unidos, provocando então uma fuga de capitais e, consequentemente, uma desvalorização cambial. Para ficar claro esse efeito da taxa de juros, vamos pensar exatamente o inverso, ou seja, a nossa taxa de juros sofrendo uma elevação. Quando eu tenho um aumento da taxa de juros, torna-se muito mais interessante o investimento em ativos, por exemplo, do Tesouro Nacional em títulos públicos do governo brasileiro. Desta forma, o famoso hot money, o dinheiro quente, flui para esses investimentos. Com a entrada de recursos no Brasil, nestes investimentos, nós temos um aumento de divisas, aumento da oferta, levando então a uma valorização do real, que nós chamamos, em outras palavras, de uma queda da taxa de câmbio. Eu comentei com vocês que nós íamos discutir três fatores. Comentamos o primeiro, especificamente o papel da taxa de juros, a redução que nós estamos vivenciando da taxa Selic. Mas a segunda variável, e talvez uma das mais importantes, refere-se à dívida do governo. O mais interessante é que o valor, o tamanho da dívida do governo, pode influenciar a taxa de câmbio. Se os investidores tiverem uma percepção de que o governo dará calote, em outras palavras, devo ou não nego, pago quando puder, certamente os investidores venderão os seus títulos, ocasionando uma desvalorização cambial. Nesta linha, o que eu estou comentando com vocês é justamente o fato de que um dos fatores que justificam e explicam a nossa desvalorização cambial é o risco fiscal. Por que o risco fiscal é um problema, Haroldo? Basta olhar o que está acontecendo em 2020. O Brasil abriu as torneiras dos gastos públicos este ano como uma forma de amenizar os impactos econômicos, trazidos pela pandemia de Covid-19. Por outro lado, num cenário de recessão, de queda do PIB, nós também temos uma perda, uma queda na arrecadação tributária do governo. Olha só, estou tendo uma receita menor, arrecadando menos tributos e, por outro lado, o governo está gastando mais. Qual é o resultado? Aumento da dívida bruta proporcionalmente ao PIB. Neste cenário todo, a dívida bruta proporcionalmente ao PIB já atinge patamares acima de 90% e certamente atingirá a marca de 100% do PIB nos próximos anos. Ou seja, nós devemos um PIB inteiro praticamente. Isso é o problema do risco fiscal. Os investidores passam a temer de que a gente não coloque esta dívida numa trilha e numa trajetória adequada. Ou seja, criando o famoso risco que a nossa economia vizinha já está passando, a Argentina, de eventualmente dar o calote. Ou seja, o nosso país acaba se tornando mais arriscado e afugentando os investidores, levando, por sua vez, a essa fuga de capitais. Terceira e última característica importante da nossa análise, crescimento econômico. Eu comentei aqui o processo de fuga de capital, mas o crescimento econômico é o que atrai o capital, ou seja, o motor do crescimento, as variáveis que levam ao crescimento econômico, é que acabam atraindo o capital estrangeiro. Portanto, uma preocupação que fica é se após a pandemia de Covid-19 em 2020, o Brasil terá condições de entrar numa rota de crescimento econômico sustentado. Ou seja, será que nós teremos condições de aprovar uma reforma tributária, uma reforma administrativa e que isso leve, consigo, uma forma da economia brasileira voltar a crescer e, consequentemente, atrair novos investidores? Portanto, pessoal, para fechar essa última característica, uma preocupação é justamente com a nossa capacidade de crescimento e com a nossa capacidade de levar a cabo a nossa agenda de reformas. Afinal, nós já estamos acostumados, em termos de crescimento econômico, com o famoso voo de galinha ou o querido stop and go. Bom, pessoal, nós percebemos hoje que a taxa de câmbio nada mais é do que o preço de um ativo. E ela reflete, sobremaneira, a expectativa dos investidores sobre a nossa economia, somando-se a isso o efeito de uma redução da taxa de juros. Portanto, nós teremos um longo caminho pela frente, principalmente uma preocupação, o famoso risco fiscal. Aliás, aproveitando antes da gente fechar, se você gostou, não esqueça de nos acompanhar e nos curtir nas redes sociais. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí